Alexandre, XR-E300 Mais um vídeo do nosso passeio Dessa vez saindo de escada de Pernambuco Indo para Piranhas, em Alagoas Dar um salve aí para o Motorca Viçosa AL J. Fábio, lá de Aracaju Marcelo Faria, MF-1000, lá de Salvador Sábio, Laranja Mecânica Alia Motos e Queiroz ES Reboi A gente fica abrindo, tem boi, tem tudo ali no passeio Lá em Camaragibe, em Prazeres, a gasolina estava R$ 6,64 A gente abasteceu lá em escada por R$ 5,60 Coisa assim Hoje, que dia é hoje? Hoje é quinta É dezessete? Quinta-feira Não, o dia do mês é dezessete Ai, não sei, estou olhando Bom, se não for dezessete é perto aí É no mês de novembro de 2021 Se não for dezessete é dezoito, sei lá, alguma coisa assim Tu quer saber a data, é? É, mas deixa, não tem problema não Só pra só se ligar no mês do ano e prestar a gasolina Tá vendo aquelas bolinhas lá em cima? Aquela ali é pros aviões, os pilotos de aviões se orientarem e não bater nessa fiação Principalmente tem avião pequeno e helicóptero Tem que estar sempre observando o espelho pra dar passagem pra quem estiver mais rápido Em questão de educação E seguir as leis de trânsito Hoje é dezoito Dezoito, né? Quero pro celular não voar na... voar da mão Tá frio, viu? Tá frio? Tá, um clima bonzinho, né? Acho que não está calor O pessoal do sul vai pensar que aqui está fazendo quinze graus A bota, ela me deu uma... Fiquei melhor Assim, o apoio das pernas ficou bem melhor Acho que é porque ela também é alta, né? É Mas deu mais um conforto E aí, sentada, o baú atrapalha? O vizinho de lado Oi? Se o baú lateral atrapalha sentada aí Só pra subir Não, tô dizendo Quando está sentada atrapalha? Não Só na hora de subir que tem que ter mais cuidado, né? É Só que com o tenet você fica mais... Com o pé fica mais... Coisado E com o... O baú lateral o pé fica mais pra frente Com o apoio, sei lá É impressão, só Acazinha Acazinha Terceira Tresira 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 Distrito Chico demanda Mas Tresira Joaquinabuco Joaquinabuco É uma cidade É, um município aqui da Mata Sul Vamos ver a média Ó, a média tá boa, 24.1 km por litro Cruzeirei lá saindo de escada Tá passando por Ribeirão Outra cidade, Joaquinabuco Quilometragem 49 km rodados Após o abastecimento E um pouco menos que isso após o aerado do trem Engraçado que pra cá tem muita coisa de cana né? É A Mata Sul é Muito canavial Acabial É Que było Tá? Control Que lugar OSE trois Não muda É.... É bom andar muito estimadão, né? É articulado, não tem a distância Para a JEC, puxa aí Honorizador para o caminhoneiro se orientar na curva Se estiver cochilando, não passar direto Palmares, rapidinho chegou em Palmares Caprinha, já estou enjoada e essa caprinha não me mandaria É a usina Usa produtos para... Esqueci o nome agora Para fermentar a gana Agora que eu percebi esses capacetes deles dois é uma cobra, né? É Acho que é da MT Está carregando uma pá e uma enxada É a peça lateral Palmares Show de bola, meu velho Vou fechar esse vídeo aqui Aguardo você no próximo Tchau 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 Tchau